Gostou? Adorei! Acho que hoje foi um dia mais bonito da minha vida Música 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 Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cissi Sou chinesa da China mesmo E agora onde estou? Estão na China Estão na cidade de Guangzhou Ou Canton, talvez você conheça melhor O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma série Chamada Made in China Visitando as fábricas aqui na China Muito obrigada, Aliexpress Que trouxe a gente para cá Inclusive, você já conhece Aliexpress? Muita gente já comprou coisa lá E hoje estou visitando uma fábrica Chama Folkaluri Essa é uma fábrica de maquiagem Eu gosto muito de maquiagem Acho que você também gosta muito E o escritório deles Fica nesse condomínio É um condomínio mesmo Que cheio de pregínio Muito criativo Porque é para ser um condomínio Para as empresas Empresas muito criativas Agora vamos entrar no escritório Gente, chegamos na recepção de Folkaluri Em chinês chama Feiluor Você acha que é parecido o som? Agora vamos ver nosso colega Que está recebendo a gente Que achou isso a sua? Joe Chen Li Entendeu tudo, né? Agora vamos passear um pouco? Gente, olha quanto maquiagem É um paraíso de maquiagem, né? Bom, agora eu tenho algumas percutinhas para nosso Joe Chen Li Você acha que o Brasil tem uma印象? Minha印象 no Brasil é um... Um lugar de baixí É um lugar que construiu É um lugar de色 O Carnaval do Brasil é famoso no mundo inteiro, né? E ela também acha que o Brasil é muito colorido Pensando em maquiagem, colorido o Brasil, né? É uma forma muito calorosa, muito tropical Então eu acho que é certo, né? Uma impressão muito interessante, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um patum personalizado Vou fazer um patum para mim, eu mesmo E a Xuxia vai levar a gente para um laboratório para fazer esse patum Vamos dar uma olhada? Deixa eu contar um secreto Eu vim aqui até a China, né? Claro, eu consegui um desconto muito especial para vocês Se vocês quiserem comprar qualquer coisa de Focalorie Aqui tem um desconto especial para vocês Só clicar no link embaixo do vídeo, certo? Muito interessante, porque olha a equipe deles A maioria nasceu depois de 90 Ou seja, muito jovem É uma equipe muito jovem Então, gente Aqui está escrito É centro de... É criação, então é centro de criação Aqui tem três laboratórios Se chama laboratório mesmo Esse é um laboratório para maquiagem de pó, né? Vários tipos de pó, tipo sombra E esse é tipo de líquido, por exemplo, patum E aí lá, laboratório para maquiagem de consistência de creme Então tem três tipos de laboratório E hoje vamos para esse que é para fazer o patum Aqui a gente precisa se vestir como pessoa de laboratório, né? Doutora Cici Agora já estou pronta para entrar no laboratório Vamos entrar? Gente, é um laboratório mesmo Olha quantas garrafas Será que eu conheço alguma coisa? Olha, achei uma coisa do Brasil O que é isso? É palmito do Brasil Olha, que diferente, né? Na verdade não é palmito, né? Palmito é uma comida Mas essa é uma das coisas do palmito É um tipo de sela do palmito do Brasil Achei uma coisa do Brasil, viu? Então talvez o seu patum tenha a sela do palmito do Brasil mesmo E aqui tem vários tipos de sela E aqui, pelo que eu vi, já há várias cores Bom, agora o objetivo é fazer o quê? Fazer o patum Será que eu vou usar tudo isso? Chegamos nosso... Ele está com vergonha Mas é nosso técnico Ele que vai ensinar para a gente o que precisa, né? Dentro de um patum Nossa, olha isso Para fazer um patum Você vai precisar tudo isso de... Inteligente É como se fosse fazer uma comida, né? Você pode usar muitos tipos de ingredientes Para deixar a sua comida mais gostosa Só que você não pode colocar sal e açúcar de qualquer jeito Você tem que colocar o tamanho, ou seja, o peso exato Tem um peso exato mesmo 0.284 0.425 Aí vai E, na verdade, hoje Para eu não errar, né? Ele já fez para mim Uma coisa básica para fazer o patum Que é vários ingredientes de líquido Aí no final vai fazer assim, né? Vai virar um líquido misturado de muitos ingredientes E o segundo É um tipo... parece um creme Parece um creme para passar no rosto, né? Na verdade, são vários tipos de óleo, ok? Então ele vai virar um tipo de pasta Esse é o segundo principal, né? Um grupo de ingredientes E com esses dois A gente já pode fazer um patum Só que sem cor Quem vai passar um patum sem cor, né? A gente precisa colocar a cor Agora aí vai a criação da Cici Hoje é a minha chance de criar um patum da Cici mesmo Gente, que difícil Ele falou que aqui para lá tudo é cor Você pode escolher vários tipos de cor E mistura E criar um cor diferente Por isso é laboratório, né? Eu gosto de azul Não, azul para patum acho que não Vermelho Vamos usar um esse Vamos usar um preto, sei lá? E aí vamos usar um... amarelo Ele falou que dá para ficar uma cor razoável para patum Dependendo da quantidade que eu vou usar Agora é uma parte dele Falou que esse vermelho não pode colocar muito Acho que esse dois Vermelho com amarelo é tipo laranja Só que eu escolhi o preto O preto tem que ser um pouquinho, né? Senão vai ficar tudo preto Porque o preto é uma cor muito forte Pronto! Nosso cor já está pronto para misturar Com esses dois primeiros Para fazer nosso patum Primeiro a gente precisa usar esse pequeno De creme Junto com o cor Leva para a máquina Para ele moir bastante Agora a gente vai colocar essa mistura Para esquentar E esse líquido, né? Também precisa esquentar até 80 graus Então vamos esperar um pouco Bom, gente Agora já está saindo fumacinha Porque já está 80 graus E esse também misturou bem E agora é misturar os dois Vamos fazer isso Agora eu vou colocar essa mistura nessa máquina Nossa, é tão ruim a cor Razoável, né? Estou sentindo fazendo um bolo Porque é um bolo que precisa de várias coisas Líquido para cá, para cá Quanto, né? Açúcar, farinha, o ovo É como se fosse isso? Agora é misturar e colocar no forno Só que acho que não precisa do forno Falou que é pronto Ele está quentinho Parece... Oh, está quente Não é quentinho Ah, estou chegando Ficou muito cheio Acho que tem que voltar um pouco Pronto, gente É um batom da Sissi Olha essa cor maravilhosa Quanto você pagaria para esse batom? Agora eu vou ser o modelo E vou experimentar para vocês Vê! Xie xie! Xie xie Yang Gong Bye bye! Muito bem! Nossa, eu estou sentindo muito modelo Porque vai ter duas pessoas me ajudar a maquiar Vamos entrevistar um pouco eles Elas, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem! Então eles são, né? A pessoa que trabalha Criação de produtos Hum... Será que vai sair bem a minha maquiagem? E hoje eu falei que eu queria uma maquiagem Que tem a ver com o Brasil Será que elas conhecem um pouco sobre o Brasil? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Saca Praia e futebol Hum... São duas coisas muito típico, né? E agora, quando eu perguntei para a Xie xie Ela falou que o Brasil é muito colorido Então eu escolhi duas cidades do Brasil mais tropical, mais colorido Para elas criarem uma maquiagem em mim Quais são? Rio de Janeiro e Salvador Bom, vamos lá? Ainda me reconhece? Eu não me reconheço mais Nunca vi meu rosto assim Tão colorido Tão moderno Gostei muito E vocês? Gostou? E vocês percebeu? Na verdade, tem dois maquiagens, né? Essa foi uma maquiagem que elas criaram para Rio de Janeiro Pessoal do Rio de Janeiro Como vocês acham essa maquiagem? Representa Rio de Janeiro Vocês gostou? Aprendeu? E vocês fariam a mesma maquiagem igual elas fazem em mim? Agora vamos ver Salvador E aí, pessoal do Salvador? Baianos Gostou? Essa maquiagem que as chinesas criaram para vocês Representa a cidade Representa as meninas Eu gostei muito Os dois E mais meu patom Olha o patom que eu fiz Cai muito bem em mim, né, gente? Adorei Acho que hoje foi um dia mais bonito da minha vida E aí, o que vocês acham? Não esquece de dar joinha, ok? Dar joinha para elas, as maquiadoras também Xixi é Brasil Brasil Oi Brasil Oi Brasil Oi Brasil Muito bem Agora, já fiz um teste desse patom E já fiz uma maquiagem, né? Com dois partes Agora, a gente vai ver como o patom foi feito na fábrica Vamos dar um políneo lá na fábrica? Chegamos na fábrica Olha aqui É uma fábrica mesmo Porque Olha, já tem um monte de produtos saindo Só que a gente vai ver como esses produtos são feitos a passo a passo Olha, para entrar aqui A gente precisa colocar proteção E aqui a gente vai precisar colocar uma roupa especial Oi doutora Sissi, tudo bem? Então, hoje quem vai levar a gente é o diretor Nong Olá, Nong Jin Lee Olá 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 Muito bem, vou chamar você de Puyi Meu nome é Nong Shi Hao Meu nome é... Tudo bem, ele não sabe falar português, mas sabe muito bem como um patom é feito Então, hoje ele vai apresentar passo a passo para a gente Olha, gente O patom, você já pensou qual é a parte principal no início do seu patom? É isso Esse é um tipo de pó que se chama Shoe Fan E aí, Shoe Fan tem várias cores Por isso tem várias cores de patom E também você pode misturar alguns pós para criar uma nova cor Então, com algumas bases de Shoe Fan, né Você pode criar vários, vários, vários tipos de cor Claro, ingrediente de patom não é só esse pó Ele precisa misturar com óleo, por exemplo Um tipo de cola E alguns perfumes Porque muitos patons agora, né É cheiroso Gente, quando entra aqui Parece tipo uma terra qualquer, puro E quando sai, não estava parecendo um chocolate Sabe aquela chocolate de... parece um cachoeira Esse também parece um cachoeira Então, tem que sair bem, bem, bem lisinho, né Bom, agora ele falou uma coisa muito interessante Falou que esse processo é mais demorado Os 10kg de esse líquido precisa demorar 4 horas passando esse processo É muito demorado Porque se não, no final Seu patom vai sair com alguns pozinhos Ou o cor não é muito espalhado, né Então, essa parte é uma parte muito, muito importante Agora, passando o primeiro processo Que é colocar todos os ingredientes A gente vai para o segundo passo Que é, parece um forno Vamos dar uma olhada Na verdade, essa máquina Lembra que eu falei Precisa fazer esse processo 3 a 5 vezes? Às vezes, dura 4 horas Por quê? Porque não é só deixar ele fazendo moir, né Moir os ingredientes Cada vez que você moe Você leva para cá Tá vendo? Tem os graus Você precisa esquentar aqui E aí, tá misturando também Quando terminar aqui É uma vez comprido Então, primeiro, moir Esquenta Leva Moir de novo Esquenta de novo E moe de novo E dura 3 a 5 vezes Então, realmente é demorado, né Então, esse é meio que a gente tá fazendo uma sopa, né Tipo, tem que ser devagarzinho Tem que deixar o ingrediente Misturar Gente, acho que fazendo patom É como se fosse fazer uma comida Você tem que ter muita paciência Para que o resultado saia perfeito Eu acho que o diretor Nung gosta muito do trabalho dele Porque ele está explicando várias coisas técnicas Agora, ele acabou de falar que tem uma temperatura exata Tem que seguir essa temperatura Que é 80, mais ou menos, graus Que tem que ser essa temperatura Então, ele realmente é o diretor Bom, gente Na verdade, depois, né Dessa sala O patom já fica praticamente pronto Por quê? A gente tá vendo um líquido Mas o patom que a gente passa não é líquido Por quê? O diretor Nung explicou Que quando você colocar, né Dentro da caixinha Você precisa ser 80, 90 graus E aí, depois, a parte de 30 graus Ele vai ficar durinho Por isso, quando você passar patom no verão No 40 graus Talvez você sente ele meio molhado, né Por isso, tem que ser Depois de 30 graus Ele vai ficar durinho Bom, agora vamos ver Como esse líquido vai colocado dentro da caixinha Para formar um patom Agora, naquele pau de líquido Onde veio Ele parou aqui nessa máquina Essa máquina Ele vai sempre, né Ficar, tipo, misturando É como se fosse uma caixa de água, né E aí, tem um túnel Só que, em vez de sair água Esse túnel vai sair um patom Essa parte, você praticamente está colocando O patom dentro da caixinha Mas por que precisa pesar? Porque se você colocar muito, vai transportar Então, essa parte é muito importante Se transportar, não vai estar para usar esse produto Agora, a gente já está com um patom meio líquido, né Porque esse patom é um pouco diferente De aquele muito duro Ele é um pouco mais líquido E aí, você usa isso para passar na sua boca E é assim que a gente criou o nosso patom Como é criar patom para você? Eu acho que parece cozinhar uma sopa Vamos ver Olha, ele é um pouco durinho, né Eu acho que ele é um patom normal Só que é um pouco mais líquido Um pouco mais fácil Porque você consegue espalhar melhor na sua boca Esse em chinês se chama chuan yu E talvez você conheça mais essa parte Sim, meu patom é assim também Só que os dois, na verdade Têm o mesmo ingrediente E tem praticamente o mesmo processo A diferença é no final Como ele é colocado dentro dessas caixinhas Esse é muito mais fácil Porque quando chegar o líquido Ele só precisa colocar aqui dentro E acabou, né Fechar e acabou E esse precisa um pouquinho mais Porque ele precisa colocar aquele líquido mais quente E aí colocar dentro de um modelo E aí vai colocar uma máquina para esfriar Para deixar nesse formato E aí, qual você gosta mais? Nossa, agora eu perguntei quantos que eles conseguem produzir um patom por dia Ele falou que conseguem produzir 60 mil patons por dia Isso tá quantos por mês, gente? Um montão É um montão É muito patom Muito bem, gente Hoje a gente conheceu como um patom foi feito Muito obrigada, diretor Noong Obrigado Obrigado Muito bem Sim Então se você gostou desse vídeo Deixe um comentário comigo Dá um like E se inscreve no meu canal Para acompanhar todos os vídeos Do série Made in China Ok? Até a próxima Até a próxima